Olá, seja muito bem-vindo a mais um Chai Terapia, que bom que você está aqui em mais um vídeo. Me conta uma coisa, você já pensou que todas as vezes que você julga o que você sente, você começa a desencadear outras emoções e sentimentos tão desagradáveis quanto aquilo que você estava julgando? Você tenta se livrar de algum sentimento que está te incomodando e de presente você ganha mais emoções e sentimentos desagradáveis. Já aconteceu isso com você? No Chai Terapia de hoje eu quero te contar sobre a importância de julgar menos o que você sente e quais são os benefícios disso na sua vida. Regulação emocional é um tema amplamente estudado e muito necessário para a nossa vida. Não só é importante sabermos sobre o tema, mas também precisamos colocar em prática alguns exercícios que vão nos ajudar a aprimorar a nossa inteligência emocional. É muito comum encontrarmos pessoas que julgam as suas emoções negativamente. Para falar a verdade, não é só do outro que eu estou falando. Eu e você fazemos isso algumas vezes, pode confessar. Porém, quando começamos a julgar o que sentimos e consequentemente aumentamos o nosso pensamento sobre aquele sentimento, é muito comum que surjam o que chamamos de emoções secundárias e nem sempre elas são agradáveis e confortáveis. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu estou me sentindo triste e eu julgo esse sentimento como uma fraqueza. Logo, eu começo a sentir raiva de mim mesmo por ser tão fraco. Essa é a minha avaliação. Perceba que antes era só tristeza, porém quando eu julgo e não acolho aquilo que eu sinto, outras emoções surgem e podem intensificar negativamente a minha experiência emocional. Mas olha só, eu não estou te falando que você precisa se sentir feliz por estar triste, tá? É apenas um exercício de reconhecer e validar que você está sentindo algo que pode ser desagradável naquele momento. Naquele momento. Agora, se você é um julgador profissional das suas emoções, o primeiro passo que você já pode começar a praticar hoje mesmo é criar essa consciência da sua própria tendência de auto-julgamento. Combinado? Você pode começar a perceber que existe uma maior inclinação para julgar algumas emoções do que outras. Então, quando você se tornar consciente do seu julgamento, você pode tentar deixar a sua emoção seguir o seu curso natural. Saiba que ela vem, mas ela também passa como tudo nessa vida. A atitude de julgar menos precisa entrar mais em ação na nossa vida. Mas antes de você praticar isso em relação ao outro, algo que é muito falado, comece praticando com você mesmo. O bem que você faz para você, com certeza, vai refletir nas pessoas que te cercam. Pensa nisso. Se você gostou dessa reflexão sobre julgar menos e acolher mais aquilo que sentimos, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre as nossas emoções. Te vejo na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá!